Salve, salve literários, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Recânticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, você já sabe né, deixa seu like se não não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal o YouTube vai avisar pra você, mas as vezes o YouTube esquece de avisar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos pra você, certo? Lembrando que agora quando você vai ativar o sininho, existem 3 opções, avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Selecione sempre a opção avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar seu like que vai ajudar o YouTube, eu também entender que você curte realmente os vídeos desse canal e sempre continuar novos vídeos e o YouTube irá recomendá-los pra você, beleza? Recadinho, ventilador ligado, calor de cima, então só assim pra eu conseguir gravar vídeos sem derreter diante de vocês, beleza? Beleza! Mais um recado, o mais importante de todos, o canal Escritores Ecléticos agora está com uma parceria com a Marco Editorial, uma editora de livros digitais e físicos de diversos gêneros. E com essa parceria, você utilizando o meu cupom Ecléticos10, tudo maiúsculo e sem acento no E, você consegue 10% de desconto em qualquer livro, seja ele em ebook ou seja ele em físico. Então corre lá e adquira já o seu livro utilizando meu cupom Ecléticos10, certo? Que você vai conseguir 10% de desconto, certo? Eu vou deixar o cupom e o site da editora aqui na descrição. Beleza pessoal, beleza, 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 beleza. Pessoal, hoje é um vídeo diferente, hoje é dia de resenhas de filmes. Fazia tempo que eu não trazia um vídeo desse quadro aqui, mas eu assisti um filme recentemente, eu achei interessante trazer um pouco da minha análise cinéfila aqui neste canal, que é de literatura, que é ficção. Porque o filme é de ficção, galera, é ficção. Pelo menos eu busquei notícia na internet e não vi nada falando referente disso e o que eu ouvi falando mais próximo disso vai acontecer tipo em 2135. 2135 vai ser um ano que ninguém mais vai estar aqui. Nem eu, nem você, talvez os nossos bisnetos, os tataranetos, beleza. Então, pessoal, eu assisti um filme chamado Destruição Final, O Último Refúgio. Tá disponível na Amazon Prime, certo esse filme? E assim gente, é um filme de estilo impacto profundo, fala de um asteroide que tá passando perto da Terra. E eu vou falar um pouquinho do filme pra vocês, pra vocês terem uma... Assim, eu particularmente, eu não sei se é porque, por causa dessa pandemia, por causa disso, eu fiquei um pouquinho assustado. Não com medo, tipo assim, vai cair o asteroide, mas é algo assim, você imaginar que aquilo pode acontecer, porque até então se falava tanto de um vírus, de uma pandemia, até então era só uma teoria, só que ia lançar um vírus e olha o vírus aí que a gente tá enfrentando. A nossa sorte que não é transmitido pelo ar, porque se é um vírus transmitido pelo ar, ó... Mas está ocorrendo mutações, não tem várias cepas? Então, isso já é um pouco preocupante, mas... Nosso modo de prevenir é máscara, tudo, mas e se for transmitido pelo ar? Como é que a gente vai salvar? A gente não vai poder se proteger nem dentro de casa. Mas, é... Não vamos pensar nisso, vamos falar do filme, vamos ter pensamento positivo, agora tem a vacina, né? Então, já é uma luz no fim do outono. É... O filme começa com o protagonista, ele trabalhando numa obra. Ele é tipo projetista de arranha-céus, ele é tipo um arquiteto... Ele é arquiteto, tá? Projetista de arranha-céus, não sei porque colocaram isso no filme. Ele é um arquiteto e ele tá lá fiscalizando uma obra, tipo engenheiro civil, tal, tal. E... Começa assim... Aí ele... Tá indo pra casa, o casamento dele tá meio em crise, sabe? Ele traiu a mulher dele, só que assim, eles tão dormindo na mesma casa. A mulher dele... Tá revendo, né? Se perdoa ele ou não. Ainda tá dormindo... Ela tá dormindo no quarto do casal. Ele tá dormindo no quarto de visitas. E eles tem um filho, o menino é diabético. Beleza? Aí tá tudo bem, ele tá... Aí eles... Eles tentam viver uma vida normal. Chamam um amigo da vizinhança. Só que ele... É... Aí nesse meio tempo aí que tá acontecendo isso na vida dele. Dando uma introdução no que tá acontecendo na vida dele. Ele vê uma notícia assim... É... Que um asteroide vai se aproximar da Terra, tal, tal, tal. Até então os noticiários só falam que é um meteoro. Porque vai se aproximar da Terra. E na... E... Só isso. Nada de... Nada de perigoso. Nada de... Aí tá. Só que ele recebe... De repente ele recebe uma mensagem e passa na televisão também. Da casa dele que... Um... Um chamado presidencial que ele foi selecionado pra ir pra um abrigo. Ele fala assim... Como assim? Aí chega uma hora que eles tão falando. Que começa a... Eles tão na casa dele com as visitas deles. E... De repente caiu... Caiu... Caiu um meteoro... Não muito... Não próximo. Mas tipo assim... Centenas de quilômetros... Da casa dele. Aí ele sai lá fora pra ver não sei o que. Ele vê os pássaros voando. E de repente um vento... Sabe esses ventos de quebrar o vidro? Vem assim... Tipo assim... Foi um impacto muito forte. Há centenas de quilômetros. Que o vento derruba ele no chão. E ele recebeu outro chamado presidencial. Avisando que ele foi selecionado. Só que aí os amigos dele já tá na sala. Já viu que ele recebeu. Porque passou... Recebeu o chamado. E passou na televisão. Os amigos dele... Por que que eu não recebi essa mensagem? Por que só você recebeu? Por que que eu... Aí ele não... Aí ele começa... Falam pra ele ir. Ele arruma roupa, tudo. Com o filho dele e tudo. Só que lá no... No caminho. O filho dele é diabético. Então o filho dele... Utiliza insulina. Pegaram a insulina. Colocaram na bolsa do menino. No que eles estão no caminho. O menino pega... Abra a mochila pra tirar o cobertor. No que tira o cobertor. Cai a insulina no chão. E eles não vêm. Quando vão. Quando eles vão. Quando eles estão indo pro avião. Eles vão procurar a insulina do menino. Cadê a insulina? Aí a mãe do menino pergunta. Falando. Você abriu? A mochila. Ele falou que queria um cobertor. Então ele fala. Tá no carro. Aí já tá aquele tumulto. Já pra entrar. O pessoal quer entrar. E tudo. Tal. Aí... Ele fala pra esposa dele. Fica aqui. Fica aqui. Que eu vou... Buscar a insulina. Não sai daqui. Aí ele vai naquele tumulto. No meio dos carros. Tudo. Acha a insulina. No que ele... Só que no que ele tá indo. A esposa dele meio que se desespera. E vai falando. Ai tem meu... Tem... É... Vocês acharam meu marido. Tudo. Porque ele foi... Ele foi pegar a insulina. Aí a moça falou. Pera aí. Insulina por quê? Falou. Meu filho é diabético. Diabético tipo 1. Falou. Seu filho é diabético. Ó. Nenhuma... Pessoa com doença crônica pode ser selecionada. Ela falou. Como assim? Eu e meu filho. Meu marido foi selecionado. Eu também fui selecionado. Falou. Você devia ter informado isso no cadastro do seu filho. E o filho dela foi rejeitado desse abrigo. E começa o filme. Aí. O marido dela entra no avião. Ele se desencontra. Aí os dois saem lá. Do negócio do avião. Um dos aviões lá. Explode. Porque o pessoal que não foi selecionado foi invadido. E acontece uma loucura. E assim começa a rolar o filme. E começa a cair fragmentos. E é uma corrida contra o tempo. Para eles tentarem se reencontrar. Entrar no abrigo. Com o filho. Mesmo doente. Com essas insulinas. E tá. E é uma coisa de louco gente. É uma coisa de louco. É assim. É assim. O cometa. Eles entram na atmosfera. E vai caindo fragmentos. O céu começa a ficar vermelho. É uma coisa de louco galera. Eu curti o filme. Já vou falando que eu curti o filme. Curti o filme de verdade. E é assim. Se você tiver a oportunidade. Assista. Certo. É claro que foi um filme gravado bem antes da pandemia. Porque o que tem de aglomeração nesse filme. Não tá escrito na história. Não é possível que eles pegaram. E fizeram um teste em todo mundo. É que assim. O cinema. Ele tem vários. É. Como que fala. Vários filmes. De backup. De stand up. Que tá pra ser lançado. Então. Muitos já estavam. Pra ser lançado agora. No 2021. E tem filmes. Sendo gravados também galera. Tem o. Missão Impossível. Tem o Batman. Com aquele. Ator de Crepúsculo. Esses dois filmes. Estão sendo gravados. Então. Tá em plena pandemia. Como eles vão tá fazendo. Pra isso. Não. Vou entrar em detalhes. Pra quem acompanha aí. Viu que o Tom Cruise. Deu pitir nesse dia. Esses tempos atrás. Não. 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 Como filho dele. These filmes. Missão Impossível. Né. Já tá no sexto o sétimo. Sei lá. Eu e é filho dele. Então. Ele tá como produtor executivo. Ele tá como diretor. Ele tá. Ele tá. É humano a chuva do filme. Além de ser protagonista. Entendeu? Ele não é só mais um mero protagonista. Ele é o humano a chuva deste filme específico. Então. Hollywood. Tá de olho. Né. No que tá acontecendo nesse filme. Por conta mesmo. Na pandemia. Porque o cinema. Tá. 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 Tá assim, né? Na corda bamba, porque não sabe como que vai ser, né? Então, as séries, as séries pararam. Lúcifer parou, gente! Lúcifer, bem na hora que apareceu Deus lá. Lúcifer parou, gente. Eu tô acompanhando Lúcifer, gente. E assim, não é que terminou a série. Vai ser a segunda parte agora da quinta temporada? Quinta temporada, né? E eu quero saber o que vai acontecer, galera. Quero saber. Saber o que vai acontecer. Ele lutando lá com a Minadiel e com o Miguel, que é o irmão gêmeo de Lúcifer. Olha, 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 olha. Eu não vou falar nada. Eu curto a série. Eu sei que não tem nada a ver com o que fala a Bíblia, mas é só ficção, tá? É só ficção, galera. Claro que tem gente que acredita nisso. Mas cada um acredita naquilo que quer, né? Então, pessoal, essa foi a resenha do filme de hoje. Destruição final, Último Refúgio, com Gerard Gerard Blutter Blutter e Mônica Belucci, Beluc, alguma coisa assim. Que é o rapaz, o protagonista e a esposa dele. Mas assiste. É muito bom. É interessante. É interessante. É interessante. Mas, assim, eu confesso que eu fiquei assustado. Porque, gente, a mesma coisa que um negócio biológico de uma pandemia era ficção, todo mundo julgava como ficção e agora existe, quem garante? A gente não sabe o que acontece lá no espaço. O mundo tenta... As organizações cientistas tentam esconder de nós até o último segundo. E, assim, só pessoas selecionadas. E, um detalhe nesse filme, ele foi selecionado por causa da profissão dele. Então, as pessoas eram selecionadas não pelo poder aquisitivo, mas pelas suas profissões. Tipo, assim, médicos eram selecionados. Ele, por ser arquiteto, por... especializado em projetar arranha-céus, ele é... ele era uma profissão essencial, entendeu? Então, tem tudo isso, entendeu? Mas, espero que vocês tenham curtido, certo? Se você curtiu, já vai deixando seu like, certo? Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Esquedores Ecléticos. Até a próxima, pessoal. Fui!